Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, o David Jones, vamos para notícias de hoje. Bom galera, antes de começar eu queria lembrar para vocês que nós temos aí a parceria com o nosso patrocinador, a Kabum, tá certo? E nós temos o cupom desconto, o cupom é Gameplay RJ, você bota lá e você tem desconto em diversos produtos. Som e acessórios, teclado e mouse, cooler, gabinete, memória, muitos produtos em desconto com o cupom Gameplay RJ. O link está aqui embaixo na descrição, não esqueçam de ir lá e visitar. Bom galera, olha só, para começar a gente tem aqui ó, que loucura. E isso aqui é uma parada que no Brasil, no Brasil provavelmente não aconteceria. Mas por quê? Porque lá nos Estados Unidos a galera tem noção, tem confiança no consumidor. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, lá eles tem uma política de o cliente tem sempre razão muito grande. Sabe, muito grande. E por exemplo, quando eu já tive casos de querer devolver produto, cara, os caras nem me perguntaram nada. Falou, não, qual produto? Esse aqui, a nota é essa. Me devolveu o dinheiro na hora, já aconteceu coisa grande. Uma vez eu comprei um celular e eu tinha perguntado se era desbloqueado, o cara falou que era, mas na verdade era desbloqueado só para os Estados Unidos. Não servia para, eu sei, eu não sou dos Estados Unidos, né? Então eu vi o problema, no dia seguinte eu cheguei lá, fui na parada, os caras me devolveram na hora, não perguntaram nada. Então lá tem uma política muito grande assim, por quê? Porque o povo americano não é, não tem a política, não tem uma cultura de ser pilantra, de tentar roubar as lojas, de tentar dar golpe. Não é uma coisa muito comum lá, sabe? A maioria das coisas roda bem. E aí a gente vê vagabundo se aproveitando disso, realmente acontece. Tá aqui ó, dois estudantes de engenharia chineses lá nos Estados Unidos conseguiram mais roubar, eles roubaram mais de um milhão de dólares da Apple fazendo um golpe. E tá aqui ó, o esquema começou em 2017 com o contrabando de milhares de iPhones falsificados da China para os Estados Unidos. Os estudantes levavam aparelhos até assistência, alegando que o dispositivo não funcionava, esperando um reparo ou substituição do aparelho. Em muitos casos a Apple forneceu celular novo e verdadeiro no lugar do falsificado. Foram 3 mil solicitações e a Apple acabou fornecendo 1.493 a fones original no lugar dos falsos. Ou seja, eles compravam celular falsificado da China, pirata, iam lá e trocavam. E a Apple com essa política de o cliente tem sempre razão, não, toma aqui um celular novo, valeu. E a Apple lá é assim mesmo, cara, qualquer coisinha que dá a gente te dê um celular novo sem perguntar muita coisa. Porque eu desconfio nisso aí, né? E tá aqui ó, o esquema era consideravelmente elaborado. A acusação aponta que Yang, não vou falar o nome certo, mas ok. Yang Yang Zhou era responsável por trazer aparelhos falsos da China. Enquanto seu parceiro, Kuan Jiang, levava os aparelhos até a Apple, fazendo contato pessoalmente ou pela internet. Quando a Apple retornava o aparelho verdadeiro, os dispositivos eram levados novamente pra China, onde eram vendidos e o dinheiro era transferido pra mãe, que enviava quantia de válvore aos Estados Unidos. Então tinha todo um esquema pra passar. Só que a Apple descobriu isso. Fala que a Apple não conseguia verificar a autenticidade dos aparelhos de fato que eles não ligavam. Né? Tipo, você olhava por fora, era uma falsificação bem feita, era um iPhone. Aí ele não ligava, óbvio que tava com defeito de cada um. Toma aqui de volta, a orientação da Apple pros vendedores é essa. Vê o iPhone com defeito, você dá um novo e pronto. Mas a Apple descobriu isso, mandou notificação, agora tá processando os caras. Brincadeira, hein? E eles não foram presos em nada disso e eles tão alegando que não sabiam de nada. Ah não, eles tão falando que eles não sabiam que o aparelho que viam da China era um falso. Tá bom. E agora, no WhatsApp, uma coisa muito aguardada está chegando. Que é você poder controlar quem pode te chamar para grupos. Uma das coisas mais irritantes que tem no WhatsApp é quando você é colocado num grupo sem a sua permissão. Isso comigo já aconteceu porque o meu telefone vazou algumas vezes, o vagabundo ficava me enfiando em grupo, eu ficava puto. Normal. E infelizmente, né, no WhatsApp... No WhatsApp devia ter uma parada assim, cara. Eu não sei porque eles não botam isso. Agora você vai poder escolher quem pode te adicionar em grupo. Você pode botar ninguém, você pode botar todo mundo, você pode botar meus contatos. Só botar meus contatos já melhora muito. Mas eu acho que deveria ser melhor ainda. Eu acho que toda vez que você fosse adicionado em um grupo, deveria aparecer. Estão querendo te adicionar no grupo tal. Quem tá adicionando é fulano. Você aceita? Só isso, cara. Por que que é tão difícil fazer isso? Dá pra fazer, não dá? Eu não consigo entender por que que não faz isso. Não consigo entender. Era muito mais simples. Pronto, resolvido. Aí agora eles colocaram isso, que não é ruim, mas também não é o ideal. Mas, pelo menos, você não vai mais poder ser colocado, ser espamado em grupos aleatórios de qualquer um que quiser te enfiar. Bom, galera, foi informado que no Mortal Kombat 11 voltarão as Tag Team Battle. As batalhas em dupla, tá? Elas vão ser, assim, eles vão ser... Foi revelado que durante o modo de história terá, pelo menos foi o que foi falado, não sabemos se é verdade, mas foi informado isso, que terá durante o modo de história alguns momentos vai ter batalha em dupla. E vão ter torres do tempo específicos, vão ter batalha em dupla. Infelizmente, você não vai poder fazer que nem era no 9. Lembra no 9? Que você escolher, não. Agora a gente vai jogar em dupla. E aí você vai fazer a torre inteira em dupla. Não vai ter isso. Mas vão ter batalhas esporádicas que vão acontecer com essa parada de dupla. Eu acho dupla legal. Eles, inclusive, falaram várias novidades. Vai dar pra fazer combos loucos em dupla. O problema é que se você não conseguir... Assim, devia poder, pelo menos, botar no modo treino pra você botar em dupla, pra ver como é que é. Porque senão fica difícil. Você vai ter que, só durante essas torres, tentar adivinhar como é que faz o negócio. Não é muito fácil. Mas acho legal. Eu gosto de batalha em duplas. E, pô, podia ter uns golpes juntos. Sei lá. Eu acho doideira. Acho que vai ser legal. Bom, gente. Olha só que legal. Rock in Rio. Rock in Rio vai ter de novo esse ano, aqui em 2019. E eu fui no último Rock in Rio que teve no Brasil em 2017. E foi maravilhoso. Foi incrível. Assim, o local que está sendo feito a Rock in Rio agora, lá no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, é sensacional pra esse tipo de evento. Foi incrível. Fora que teve a GameXP, né? E foi incrível também a GameXP. Cara, que evento incrível. Que evento foi muito bom. Foi muito bom. E aí, né? A Rock in Rio, ele ocorre no Rio de Janeiro e ocorre também em Lisboa, né? Um ano em um e um ano no outro. Ano passado, 2018, ocorreu lá em Lisboa. E lá no Rock in Rio, Lisboa, teve também uma área de games que chamava Water Game Ring. Que era um espaço de games no Rock in Rio. Pois bem. Agora, em 2019, terá um evento chamado Water Game City, feito pela organização do Rock in Rio, independente só de games. Tá aqui. O evento foi apresentado hoje oficialmente em Lisboa, com os organizadores aclamarem que está sendo a primeira cidade de videogames erguida em território nacional. O espaço e as datas já estão escolhidos. A Water Game City vai ocorrer no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho, na Cordoaria Nacional. Isso é muito interessante. Eu queria muito que viesse pro Brasil. Eu acho que o Brasil é muito, muito carente de eventos de jogos. Mas, assim, é muito carente de eventos de jogos. A gente tem o Brasil Game Show. E a gente tá tendo agora a GameXP, que começou agora. Cara, deveria ter muitos eventos de games aqui no Brasil. Óbvio que não dá pra comparar com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, praticamente, todo mês tem um evento de games grande. Fora que eles têm E3, eles têm as Comic Cons, que tem bastante coisa de videogame lá. Apesar de ter Comic Con no Brasil também. A Comic Con aqui no Brasil é excelente. Não dá pra falar, é muito foda. Mas dá pra ter mais, né? Tem as packs, tem tipo 4, 5 packs. Cara, tem muito evento. Então, né, fora eventos específicos dos jogos, das empresas, tem Evolution, de luta, tem de tudo. Então, assim, o Brasil tem muito espaço pra ter diversas dessas coisas. E a galera do Rock in Rio é zilhardário, infinito. Dá pra eles fazerem aqui também. Então, por favor. Viu? Please come to Brazil. Please come to Brazil. Bom, galera, pra finalizar, nós temos aí que o God of War ganhou vários prêmios BAFTA. Que é outro prêmio importante também da indústria dos games dos Estados Unidos. Que é o British... Desculpa, não é dos Estados Unidos não, do Reino Unido. É o British Academy Games Awards, tá certo? Ele ganhou o melhor jogo do ano, melhor áudio, ganhou também música e narrativa. O God of War continua colecionando prêmios. E realmente, assim, provavelmente o próximo God of War só vai lançar pra próxima geração do Playstation. Mas foi muito incrível. Realmente, cara, eles podiam dar um teaserzinho, sei lá, do próprio God of War. Não precisa ser nada, eles não precisam nem ter jogo pronto. Só botar o Kratos dando soco a alguém. Acabou. Já ia... Putz, já ia ser incrível. Vamos esperar pra ver, mas tá aí, o God of War continua ganhando prêmios. É... Loucura, loucura. Bom, galera, vou finalizar pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.